Eu fiz esse trabalho, teve um grande alcance no Facebook Então resolvi fazer novamente, para analisar todos os outros E eu tivesse um coração e dei Tivesse ainda em visão, nem sei Coragem pra recomeçar o amor Por baixem, pois amor assim, só um Agora é vida sem razão, por quê? Tentando orar eu só que sei, você A sua ausência mais e mais me fazia Pedi o amor e devolveu saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem razão, por quê? Tentando orar eu só receio, você A sua ausência mais e mais me fazia Pedi o amor e devolveu saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer 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 Eu nunca mais vou te esquecer